Bom dia a todos e a todas. Estamos começando o terceiro dia da Jornada Pedagógica 2021, promovida pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Mossoró. Sou Débora Prachedes, estou na função de mediadora nesta palestra, que tem como tema Tecnologias nas Escolas, Novas Formas de Ensinar e Aprender. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos para essa manhã riquíssima de muita discussão e aprendizagem em torno de uma temática relevante para o contexto educacional atual. Aproveitamos para fazer o convite a todos vocês, gestores, supervisores, professores, todo o público presente que está conectado aqui com a gente para se inscreverem no canal da Prefeitura de Mossoró, ativar o sino das notificações para acompanhar todas as nossas formações virtuais das próximas atividades que acontecerão na Jornada Pedagógica 2021. E não esqueçam também de assinar a lista de frequência que será disponibilizada no chat durante a palestra. Nesse momento, registramos que a interpretação em Libras desta palestra está sendo feita pelo intérprete de Libras da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, Arthur Maciel, como também por Verônica, professora do Programa de Libras nas Escolas. Registramos também a presença ilustre do nosso palestrante de hoje, professor doutor Chico Dantas. Seja muito bem-vindo, professor. E convido agora para desejar as boas-vindas a todos vocês à nossa secretária municipal de educação, à professora doutora Ubeônia Alencar. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, desejando as boas-vindas ao meu colega, professor da UERN, doutor Chico Dantas, palestrante ilustre deste dia. Agradecer a presença de todos que estão participando online da jornada. Essa jornada que está tendo uma repercussão muito positiva, que já se coloca como histórica para nós. É uma honra muito grande fazer parte. Parabenizar e agradecer, em especial, à equipe da Secretaria Municipal de Educação, pelo planejamento e execução, todas as gerências, toda a equipe engajada, no sentido de fazer um trabalho com qualidade, que pudesse alcançar o máximo possível de pessoas da rede. A nossa equipe pedagógica, a nossa gerente pedagógica, Gilneir Lobo, que com sua equipe tem conduzido, a nossa equipe tem conduzido muito bem todo esse processo, e aproveitamos para reforçar o conflito. Quer dizer, que todo esse trabalho que nós fizemos e que estamos realizando foi pensando mesmo em formarmos uma grande rede em prol da educação em Mossoró. Este evento, ele foi elaborado com muito cuidado, para que nós pudéssemos abordar temáticas que fossem colaborar com o nosso fazer pedagógico na sala de aula. Nesse sentido, todas as temáticas aqui abordadas nas palestras, elas têm esse enfoque. Procuramos acolher o gestor, a família, teremos atividades esta semana ainda envolvendo a família, com temas relevantes ao nosso fazer. Por que fizemos isso? Porque entendemos que o resultado, ele é coletivo. Precisa que o fazer também o seja. Para que nós possamos ter êxito neste ano de 2020, é preciso e necessário que nós possamos envolver família, comunidade escolar, gestão, secretaria, num trabalho público, para que nós tenhamos isso. Então, convidamos a todos a participar, não só do momento de hoje, hoje nós temos dois palestrantes, a exemplo do que já tivemos na sexta-feira, nós temos dois grandes palestrantes no dia de hoje, dois colegas professores da UERD, a quem agradecemos a pronta colaboração, o professor Chico Dantas, é um professor com toda a competência para falar do que veio aqui fazer, uma pessoa queridíssima, que apesar da sua agenda muito cheia, se dispôs a nos ajudar, nós agradecemos aqui, e agradecemos a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nossa gratidão a cada professor da rede, a cada gestor, a cada supervisor, a cada pai que estará aqui, aos demais professores que não são da rede, mas que estão aqui prestigiando o nosso evento, temos tido participação, inclusive de outros estados, na nossa jornada, isso é muito interessante, a nossa jornada ganhou uma visibilidade muito positiva, ao intérprete de Libra, a nossa mediadora, que é também coordenadora do ensino fundamental, Série Sinais, e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, estamos juntos e vamos fazer bem. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Beônia, pelas palavras motivadoras que nos encorajam, no nosso fazer docente, nas práticas pedagógicas, no dia a dia da nossa sala de aula. Muito obrigada. Agora, dando continuidade, o nosso palestrante, ele terá 50 minutos para a explanação da temática, e todos vocês que estão assistindo virtualmente, poderão participar pelo chat, fazendo perguntas, questionamentos, durante toda a palestra. E após a explanação do palestrante, ele terá 20 minutos para responder os questionamentos aqui proferidos, tá certo? Chico Dantas, nosso professor, convidado de hoje, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Campus Natal, ele é membro colaborador do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Computação da UERN, UFESA, na parceria UERN-UFESA, membro da Diretoria Nacional da Sociedade Brasileira de Computação, diretor do Campus Avançado da UERN, em Natal RN, possui doutorado em informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em colaboração com a Universidade de Lancaster, na Inglaterra, graduação e mestrado em Ciências da Computação pela UFRN. Professor Chico Dantas, ele tem experiência na área das Ciências da Computação, com destaque para diversas temáticas, entre elas, informática na educação, e em seus mais de 15 anos de trabalho, atuando em prol da educação, o professor Chico Dantas, ele ocupou a cadeira de importantes conselhos, dentro e fora da UERN, entre eles, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia no município de Natal. E apesar disso tudo, ele não deixou de nos atender de forma voluntária, vários professores e professoras, tanto da Rede Básica como Superior do Ensino do RN, em cursos de capacitação no uso de ferramentas para o ensino, desde o início da pandemia. Então, professor, seja bem-vindo, estamos muito felizes em tê-lo conosco nessa Jornada Pedagógica 2021 da Rede Municipal de Ensino. Sei que dará uma contribuição gigantesca para as nossas escolas, gestores, professores, supervisores, todos os profissionais de educação e o público em geral que está nos prestigiando nesse momento de riquíssima aprendizagem. Esse momento é todo seu, professor. Obrigado. Obrigado, Débora. Obrigado, Beônia. Obrigado aí pelas palavras, Débora e Beônia. Em nome do Beônia, já parabenizo a todos que fazem a Secretaria Municipal de Educação no Mossoró. Parabenizo pelo belíssimo evento que está acontecendo. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, sempre que posso dou lá um pulinho e dou uma olhada. Tudo muito bem organizado. A programação está de excelente nível. Então, parabéns, minha querida Beônia, por mais esse feito de grande qualidade e de grande contribuição para os educadores de todo o estado do Rio Grande do Norte, que eu acredito que tem gente nos ouvindo fora do município de Mossoró, todo o estado do Rio Grande do Norte está apreciando e acompanhando esse evento magnífico. Então, muitíssimo obrigado por disponibilizar para a comunidade de educadores esse momento. Já digo que estou sempre à disposição da Secretaria Municipal de Educação. É um prazer colaborar. Fica aqui já a minha disponibilidade para atender. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. Eu gostaria de saudar todos que nos acompanham no YouTube, todas as pessoas que estão lá nos acompanhando. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de parabenizar os docentes e as docentes pelo ano de 2020. Não foi fácil. E por essa disposição para iniciar 2021. Então, meu reconhecimento, muitíssimo obrigado por desempenharem esse papel de forma tão brilhante de terem saído da área de conforto. que a gente já estava lá acostumado a trabalhar. Eu queria também registrar a minha solidariedade às milhares, às milhares de famílias das vítimas da COVID-19. Meu abraço a todas, a todas as famílias que sofreram perdas nesse momento tão difícil. Fica aqui a minha solidariedade. Dito isso, eu gostaria aí de iniciar, né, falar um pouquinho sobre essa temática. e aí agora eu vou projetar aqui os meus slides, colocar em modo a apresentação para que a gente possa começar. Bem, pessoal, o tema do nosso bate-papo de hoje, dessa palestra, tecnologias na educação, novas formas de ensinar e aprender. Como a Débora já me apresentou, meu nome é Francisco, mas por favor, me chamem de Chico, sou professor da Wernie, aí tem o meu e-mail de contato e também o meu Instagram para quem quiser trocar uma mensagem rápida comigo, eu sempre respondo lá no chat, então fica à vontade. Então, durante os próximos 50 minutos, eu acho que eu não tenho mais nem 50, né, já comi aí um pouquinho do tempo, a gente vai falar sobre tecnologias na escola, novas formas de ensinar e aprender. Então, bora lá. A tecnologia, pessoal, ela vem transformando, né, o modo que a gente vive, que a gente se comunica, já há algum tempo, né, então, assim, ela não chegou na nossa vida, principalmente na vida dos educadores, hoje, ou com a pandemia, né, a gente já tinha ali, a tecnologia presente em nossas vidas, talvez, no modo automático da gente agir, a gente nem perceba, mas a gente, ela está lá quando a gente interage em ambientes virtuais, ela está lá quando a gente gera textos ou disponibiliza textos em formato virtual para os nossos estudantes, ela está lá quando a gente produz conteúdo virtual, ela está lá quando estamos no laboratório, nas aulas multimídias, quando a gente atualiza o nosso material didático, então, tudo isso só é possível graças à tecnologia no nosso dia a dia. Mas, ela, apesar de ser uma velha conhecida e está ali ao nosso lado, sempre tornando o nosso dia a dia um pouco mais fácil, veio a COVID-19, né, no início do ano passado, nós fomos surpreendidos, né, sem aviso prévio nenhum, com uma pandemia que nos obrigou, né, a ter um distanciamento físico, a COVID-19 nos impôs um distanciamento físico, e com ele, veio o uso das plataformas tecnológicas como meio da gente mitigar esse distanciamento, né, então, assim, a gente ficou sem poder ir presencialmente às escolas, interagir com os nossos alunos, e a tecnologia surge, né, não, na verdade, não surge, ela vem se apresentar, dizendo, eu posso ajudar vocês, eu estou aqui, eu tenho recursos, de modo que a gente pode mitigar esse distanciamento físico, e sim, podemos continuar ensinando e aprendendo, né, então, eu, antes de começar a detalhar um pouco as plataformas tecnológicas, eu gostaria que vocês assistissem esse pequeno vídeo, né, uma mensagem que eu trago aí pra vocês logo no início, pra que a gente prossiga. Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza, a única constante é a mudança, e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente, e não é a espécie mais forte que sobrevive, a competição sempre é ruim pros dois lados, às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados, empatia, isso nos permite evoluir, hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado, é o poder de adaptação, ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores, os predadores se adaptam para capturar as presas, está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida, todo mundo está correndo, não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado quando pega fogo rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Se para salvar nossas vidas houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera, toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. Cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação que vivem tantos treinamentos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem que eu trouxe através do vídeo para reforçar o meu agradecimento e dizer que sim, a gente vai vencer com muita resiliência, a gente vai conseguir muito em breve aglomerar e obviamente que quando a gente voltar, quando a gente voltar para o presencial, o que a gente aprendeu, o que a gente incorporou de vivência tecnológica vai tornar o nosso dia a dia ainda mais facilitado. Então, vamos falar um pouco agora do presencial ao não presencial. Foi o que aconteceu com a gente do ano passado para cá. Então, quando a gente fala, quando a gente pensa o que de fato mudou do não presencial, do presencial para o não presencial, eu diria que foi a forma de se comunicar. A gente tinha como interagir fisicamente com nossos estudantes e hoje isso não é mais possível. A forma de comunicar, ela mudou. Ela mudou e agora ela se dá por meio de uma plataforma tecnológica. Então, a comunicação foi a grande mudança se a gente pudesse resumir em uma palavra desde o presencial até o não presencial. Só que para a gente traçar esse caminho do não presencial, aliás, do presencial ao não presencial, é preciso entender um pouco o contexto. Essa mudança, sem muito aviso prévio, ela exige, ela envolve o uso de soluções e práticas totalmente remotas, ou seja, totalmente não presenciais, tanto de ensino como de aprendizagem. Do ponto de vista didático, é importante a gente ter em mente que essa reconfiguração, ela não se enquadra no modelo de educação à distância. Nós estamos vivendo um momento excepcional e passageiro. de forma nenhuma, esse momento, esse desenho de ensino, ele se enquadra no modelo de ensino à distância. E as tecnologias de comunicação e informação, elas devem ser efetivamente usadas como recurso de aprendizagem e para salvar vidas, obviamente. porque na hora que a gente utiliza essa comunicação, nós passamos, nós mantemos o distanciamento físico que é fundamental para que a gente consiga sair dessa pandemia e desse contexto o mais rápido possível. Então, existem algumas premissas básicas que eu gostaria de passar rapidamente para que a gente possa, de fato, trabalhar numa arquitetura tecnológica que tenha o efeito, que tenha o alcance e entregue o que de fato deva entregar. A primeira questão, a primeira premissa são os modelos pedagógicos, né? É importante a gente ter clareza de como pedagogicamente falando se dará a aula não presencial. É importante também a gente pensar um pouco na postura docente. Como é que eu vou preparar o meu trabalho não presencial agora? O que é que eu vou investir? O que é que eu não vou investir? É importante também a gente conhecer o vocabulário do ensino não presencial. Termos básicos de universidade não presencial. É importante que educadores, professores, estudantes, eles se familiarizem com esses termos para que o nosso dia a dia ele se torne um pouco mais suave. E o carro-chefe da aula de hoje é a arquitetura tecnológica, que é a familiarização do ambiente virtual, onde o curso de vocês estarão inseridos. Infelizmente, Débora e o Beônia só me deram 50 minutos, eu vou tentar aqui passar para vocês uma visão geral dessa arquitetura tecnológica. Mas vamos falar rapidinho desse modelo pedagógico. O que é que eu quero dizer com o modelo pedagógico? Eu quero dizer que a primeira coisa que precisa estar clara, que precisa estar entendida, é a disponibilidade tecnológica da instituição. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Educação. Então, é importante entender quais são as plataformas que estão disponíveis, qual vai ser a padronização de uso, etc. É importante investir e fazer, e trabalhar na formação docente. Eu tenho absoluta certeza, por conhecer a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que isso vai acontecer de forma mais intensa a partir de agora. O público-alvo, o que são os estudantes, é imprescindível que cada professor, que cada professora olhe para o público-alvo. Veja, veja as particularidades de cada, de cada turma, para que, de fato, o desenho da disciplina, do curso, ele atenda às expectativas. Os objetivos do curso, eles têm que ficar muito claros o que é que eu quero entregar, qual é o objetivo, de fato, desse curso. As ferramentas disponíveis para o curso, uma coisa é o que a Secretaria Municipal de Educação, ela disponibiliza, o que orienta para você trabalhar. Outra coisa é, de fato, qual é o mais adequado para eu trabalhar dentro do meu curso. Isso é fundamental. E, obviamente, pensar também nos instrumentos de comunicação. Como eu falei, a comunicação, ela é primordial para que esse não presencial funcione da forma melhor possível. E, obviamente, definir muito claramente como é que vai ser o processo avaliativo. Então, esses sete pontos, para mim, eles constituem a base de um modelo pedagógico que precisam estar muito claros na cabeça de todos os docentes e alinhados com a instituição. Ok? A postura docente. É interessante a gente refletir a melhor maneira de apresentar o conteúdo. Por exemplo, variáveis de tempo e espaço que são inerentes a esse momento de ensino com suporte remoto. Será que eu posso, de fato, pensar a minha aula do jeito que eu pensava no presencial? Será que eu posso falar de sete ao meio-dia direto sem dar intervalo aos alunos ou sem dividir esse conteúdo? Como é que eu vou dividir o meu conteúdo agora nesse, nesse, digamos assim, ano letivo virtual? Isso é importante se, é importante a gente refletir sobre. E, obviamente, o domínio das ferramentas tecnológicas. Tanto, isso é importante tanto para a gente produzir e desenvolver o nosso dia a dia como também para que a gente possa dar a devida orientação aos nossos estudantes. Certo? O docente precisa deixar o estudante confortável no sentido de orientá-lo a como a ferramenta funciona, como é que vai estar lá o material, obviamente de uma forma geral, mas precisa dar indicadores, precisa apontar como é que, que esse, esse pacto, né, esse contrato tecnológico vai funcionar. E, obviamente, sempre refletir sobre os objetivos da disciplina e o público-alvo. Então, para mim, a postura docente no que diz respeito a pensar o curso, ela não pode se afastar desses quatro pontos sempre com base e esses quatro pontos precisam ser desenvolvidos dentro do modelo tecnológico, daquele modelo pedagógico que eu apresentei anteriormente. O vocabulário, eu coloquei aqui rapidinho, a gente precisa se familiarizar, pessoal, com alguns termos. Vamos repetindo para que a gente consiga, de fato, incorporar no nosso dia a dia. o que é, o que significa a palavra assíncrono, o que significa a palavra assíncrono, o que é um chat, o que é uma etiqueta. Então, é uma oportunidade também de aprendizado nosso, né, de reciclar, de aumentar o nosso jargão e, de fato, a gente conseguir se comunicar com mais propriedade com o nosso público-alvo, que são os estudantes, ok? E aí vem a nossa arquitetura, né, a nossa arquitetura tecnológica que é o gancho da aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses recursos tecnológicos de aprendizagem. A primeira coisa que é super importante para que a gente tenha um bom resultado é adotar a mesma plataforma dentro da instituição. Então, apesar de haver uma certa flexibilidade entre nós docentes, é muito interessante, eu diria, primordial que vocês procurem trabalhar dentro da, usando a mesma plataforma. Isso é importante por dois grandes motivos. Primeiro, o corpo docente se ajuda internamente no sentido de tirar dúvidas, de trazer dicas para o colega de como utilizar a plataforma. Ah, eu fiz desse jeito, ficou legal. Ah, eu fiz de outro jeito, não funcionou. E aí, há esse enriquecimento e essa maturidade no uso da ferramenta. Então, isso é muito desejável. Uma outra coisa que precisa ser também vista como benefício é o lado do estudante. Então, imagina um estudante que ele tem quatro, cinco professores, seis, cada professor tem uma plataforma tecnológica ou cada professor desenvolve o curso ou disponibiliza material de uma forma diferente. Ah, é permitido? é, mas esse estudante ele vai ter um pouco mais de dificuldade a ganhar maturidade e ter essa, essa informação e ter mais segurança e essa informação mais disponível para ele de uma forma padronizada. Então, é muito importante que essa plataforma tecnológica de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ela, ela seja padronizada. e para falar em plataforma, a gente começa já falando dos aplicativos e serviços do G Suite, né, então, o que é o G Suite, minha gente? O G Suite é um conjunto de aplicativos que a Google disponibiliza, né, para os, para o público em geral, mas para os educadores ele disponibiliza com mais recursos. Então, é importante a gente ter conhecimento dessa plataforma que está disponível para a gente de forma gratuita, que é extremamente estável, que é extremamente fácil de usar à medida que você vai ganhando um pouco de maturidade, né, você perde um pouco do receio e do medo de interagir com a plataforma. Mas o que é melhor também é que todos os recursos do Google são oferecidos gratuitamente, né, então, assim, é importante a gente trabalhar sobre essa perspectiva e encarar isso, encarar essa disponibilidade como uma motivação para a gente trabalhar utilizando os aplicativos e os serviços da Google. Os usuários, os usuários podem trabalhar juntos e simultaneamente ao mesmo tempo. No mundo atual, pessoal, nesse novo não presencial, compartilhar é fundamental, né, interagir é fundamental. Então, as ferramentas Google permitem isso. Todas as alterações que você faz, que vocês fazem lá utilizando os aplicativos Google são automaticamente salvos. então, não tem perigo de você ficar perdendo o material. Serve também de backup, ah, o meu computador deu problema, eu perdi o meu computador, tudo que você faz utilizando os aplicativos e os serviços do ZSuite estão automaticamente salvos num espaço, né, disponível para esse fim, a nuvem Google, tá, então é muito importante trabalhar também utilizando esses recursos de armazenamento da Google. E ainda existe o acesso offline, você permite criar, ver e editar arquivos quando e onde você estiver. Você ativa isso na sua conta, ah, vou passar um fim de semana, vou viajar, vou me isolar um pouco, onde eu vou não tem sinal de internet. Vou ativar o modo offline, trabalho lá nos aplicativos e serviços da Google, quando eu me reconectar à internet, automaticamente tudo vai ser atualizado com base naquilo que eu trabalhei no fim de semana, naquele material que eu gerei, ou no período que eu estava distante, né, da conexão. Então, pessoal, o ZSuite, ele possui um conjunto bastante, eu diria até, grande de aplicações, mas, quando você olha lá naquele conjunto de aplicações, você pudesse me perguntar, Chico, quais seriam as aplicações do ZSuite que você sugere para que a gente trabalhe dentro do nosso contexto educacional. Então, a gente tem aí o Google Meet, né, que é fundamental para a VConferência, o e-mail, que para mim é uma ferramenta indispensável para interagir, para comunicar, nós temos a agenda para socializar os nossos compromissos dos cursos e também as nossas reuniões de trabalho, eu tenho aí o Apresentações, que é o equivalente ao PowerPoint, então você não precisa ter o PowerPoint na sua máquina, o Google Apresentações é equivalente, documentos é equivalente ao Google, o Drive é equivalente, aliás, o Drive é um recurso para você armazenar, se você está aí num plano educacional, é um recurso inclusive com armazenamento que tem capacidade infinita, você não precisa se preocupar que vai lotar ou que vai encher o seu Drive, os formulários para você trabalhar e interagir com os alunos de diferentes formas, o Google Classroom, que é a sala de aula propriamente dita, o Jamboard, que é um quadro interativo para você compartilhar, interagir com os estudantes, e as planilhas, né, para você produzir aí material. De todos esses aplicativos que eu apresentei aí para vocês, são dez, que eu falei rapidamente, o Google Sala de Aula, ele de fato vai ser o tronco, ele vai ser a raiz, ele é a sua sala de aula. O que você faz no presencial, o que você disponibiliza para os seus estudantes no presencial, você agora vai fazer usando o Google Sala de Aula. E aí dentro do Google Sala de Aula, você vai acoplando esses recursos, o recurso do Meet, a medida que você precisa, o recurso do e-mail, da agenda, das apresentações de documentos, drive, formulário, jambord, planilha, e tantos outros, que à medida que você vai ganhando experiência e conhecendo as ferramentas, você vai trazendo para dentro do Google Sala de Aula. Tá? Então, o Google Sala de Aula é a nossa plataforma que representa a sala de aula. O que é que eu coloco lá na sala, no Google Classroom? O registro de todas as minhas aulas, o material disponível. É lá que eu vou ficar online para falar com meus estudantes. Ao invés de eu ir fisicamente, abrir a porta da minha sala, eu faço o login e ingresso no Google Sala de Aula. Então, pessoal, quando a gente olha para o Google Sala de Aula, ele possui uma forma de trabalhar simplificada que até nos ajuda. Existe, basicamente, quatro opções principais. você tem um mural, quatro opções de menu. Você tem um mural onde você coloca aviso, todas as atualizações da sua sala, se o seu ambiente estiver devidamente configurado, vão aparecer lá no mural. É a porta de entrada do seu Google Sala de Aula. Quando você entra no Google Sala de Aula, você já está na visão do mural, né? O que é muito importante, porque aí de cara você já vê todos os avisos. Você tem uma opção de pessoas para inserir os alunos, interagir com esses alunos através de envio de mensagens. Você tem a possibilidade de lançar as notas, né? Dos seus estudantes, de acordo com as atividades que eles vão entregando e você corrigindo via Google Sala de Aula. E tem ainda as atividades. A opção das atividades que, para mim, é a opção que vocês vão mais usar. É nessa opção que você vai inserir material, que você vai acompanhar o que os estudantes estão fazendo. Então, é fundamental que vocês alimentem diariamente ou programem a disponibilidade dessas atividades dentro do Google Sala de Aula e isso é feito dentro da opção atividades. Então, basicamente, para quem já tem um conhecimento, já sabe o que eu estou falando, para quem está começando agora, fica essas quatro opções aí que vocês vão interagir. Mas, obviamente, nós não estamos aqui hoje para falar do Google Sala de Aula. Eu vou falar, vou mostrar rapidamente aqui, opa, desculpa, eu vou mostrar rapidamente aqui um pequeno vídeo que mostra um pouquinho dessa interação aí com o Google Sala de Aula. Basicamente, eu entro na minha conta institucional, como vocês estão vendo aí, coloco meu e-mail, coloco aí a minha senha, pronto, e aí, quando eu coloco meu e-mail e senha, eu entro na minha caixa de e-mail. E aí, isso é importante já de cara, porque aí você já consegue ler as suas mensagens, né, você consegue ler as suas mensagens, já atualiza, já responde aos estudantes, mas é também, por meio da caixa de e-mail, uma das formas de você ter acesso ao Google, ao G Suite. Por exemplo, esses pontinhos que existem aí ao lado do nome da instituição, no meu caso, eu sou professor da UERN, ao lado do nome UERN, né, é a porta de entrada para os aplicativos Google. Lembra que eu falei que o Google tem um conjunto de aplicativos? Pois bem, você tem acesso a todos eles clicando nesses pontinhos. E lá embaixo, já no finalzinho, você vai encontrar o Google Sala de Aula. Quando você clica no Google Sala de Aula, né, ele vai abrir uma nova janela, e aí, naquele seu ambiente de trabalho, agora, na sala de aula, é como se você estivesse fisicamente preparando, né, se preparando para entrar, existem duas formas de você interagir, né, você pode, clicando no mais, ou participar de uma turma, e é importante você entender ou participar, porque é por essa opção que o aluno ingressa, né, então, você vai enviar um código ou um convite por e-mail para ele ingressar, mas é também por esse mais que você cria turmas, né, e aí, quando você cria, você informa o nome, né, a sessão, o assunto, a sala, e aí, quando você cria a turma, o que é que acontece? Aparece um quadradinho aí para você, por exemplo, agora eu tenho cinco, né, turmas criadas, se eu dar uma olhadinha dentro de metodologia científica, vocês vão ver, entrei no mural, tá aí o mural já em destaque, né, tem as atividades que eu vou registrando, ó, aí já tem algumas atividades referentes à unidade 1, né, aí eu posso também criar novas atividades clicando no botão criar, tem o meeting aí, a agenda, que são super importantes, e aí na parte de pessoas eu vou interagindo com as pessoas e inserindo as notas, não aparece nada aí porque eu não tenho nenhum aluno ainda cadastrado nessa disciplina, que é uma disciplina exemplo que eu criei, ok? Então, essa seria uma visão geral da plataforma que eu acho que deve ser a plataforma principal, né, se assim for orientado pela Secretaria Municipal de Educação, porque tem se mostrado a plataforma mais estável, né, para que a gente consiga trabalhar mais estável no que diz respeito à disponibilidade para as instituições educacionais sem nenhum custo, né, dentro daquele leque de opções gratuitas, o Google Sala de Aula de fato tem feito a diferença. E aí, quando a gente pensa em produção de conteúdo, a gente pensa o seguinte, o que é que eu posso acoplar no meu Google Sala de Aula, né, como é que eu, como é que eu posso fazer essa, essa, esse incremento? Então, professores, é importante vocês conhecerem ferramentas de design, e aí, existem inúmeras, mas eu destaco aqui duas, o Canva, e o Padlet, o Canva, por meio do Canva, você consegue, você consegue, deixa eu só ver se vocês estão vendo agora a projeção, porque quando eu cliquei em Canva, abri uma outra janela, deixa eu só verificar aqui se vocês estão vendo aí a projeção. Acho que não. Bem, o Canva, pessoal, então eu vou só citar pra vocês, mas eu vou deixar os links pra vocês terem acesso a cada um desses aplicativos, ok? Então, o Canva tá disponível, é um ambiente onde você pode trabalhar, construir peças gráficas, sem muito conhecimento gráfico, trabalhar os seus slides, ver a questão também de vídeos, né, então você lá no Canva, rapidamente, é gratuito, você pode trabalhar tanto no celular, como também no seu computador, certo? Então, tem um monte de modelos disponíveis, e você adapta com texto e imagens que você quer, pra ficar aquele visual bonito, né, pra ficar um pouco mais interessante pra os estudantes. O Padlet, que é um ambiente fundamental, ele lembra muito aquele quadro onde você prega os post-its, né, então você pode organizar mentalmente a sua, o seu planejamento, ele funciona como um mapa mental, ele possui a possibilidade, ele dá a possibilidade de você convidar os alunos pra interagir com você dentro da ferramenta de uma forma bonita e elegante, você vai criando lá os quadros, né, e à medida que você cria os quadros, que produzir uma atividade, você pode chamar o estudante ou convidar o estudante pra interagir com você dentro do Padlet, então é muito importante e muito útil essas duas ferramentas. Quando a gente fala de vídeo, existe aí três, três ferramentas que eu destaco, o YouTube, que por si só vocês já conhecem, todo mundo aqui pode criar um canal no YouTube, né, pra disponibilizar algum vídeo que você queira, se o vídeo ficou muito grande, é importante também porque serve de backup, o seu vídeo vai ficar sempre lá, aí se você tem um canal no YouTube e você bota os vídeos lá dentro, você pega o link desse vídeo e disponibiliza dentro da da sua sala de aula, no caso só o link, né, você tem a ferramenta Loon, que é fantástica, na verdade é uma extensão, você instala um um componente a mais no seu Google Chrome, que é o seu navegador, e aí você consegue gravar a tela do seu computador. Você consegue gravar a tela e você também consegue fazer com que a sua imagem fique ali num cantinho e você explicando o que é que está acontecendo na tela. Então, isso é muito legal, está lá disponível, é gratuito, você pode trabalhar. Tem o Pautum, que é um uma ferramenta muito, muito legal para você produzir vídeo. Ele já tem vários modelos, né, a tem a versão gratuita dele, que tem vários recursos que dá para fazer muita coisa, então você já tem lá uns vídeos, modelo que você vai só adaptando, como se fosse um Canva, que você faz lá na parte gráfica, você tem aí esse estilo, essa ferramenta equivalente para a produção de vídeo. Então, sem muito conhecimento, com muita facilidade, você consegue trabalhar nessa produção. Eu vou deixar, eu vou passar para vocês aqui um vídeo que fala um pouquinho sobre produzir conteúdo adequacional no celular. Eu gostaria que vocês prestassem atenção que é um vídeo curto, mas é bem legal, traz dicas interessantes e fáceis da gente incorporar no nosso dia a dia. Vamos lá. E aí o aluno vai se achar que o tempo tem um espaço diferente. Se você quiser, você pode, você pode, você pode falar, seu aluno pode estar de vez em qualquer dia ou qualquer hora. Como é que o movimento tem? Ele foi no centro e é seu nome, seu nome, seu nome, seu nome, e aí 5 segundos. Você precisa falar diretamente, o que eu estou fazendo a gente? Está aqui? E a proximidade de um? Ah, eu deixo sempre o singular ao invés do plural. Porque é muito provável que seu aluno vai estar com ele. Pode editar de novo. Mais um. Boa, boa. Boa, boa. Quem é claro na sua cabeça, quem é o seu filho muito alto? Apachar, escolaridade, irrealidade, e repara também para o seu ambiente. O que você quer que o aluno aprenda? Então, escreva um roteiro do que você pretende apontar. Já a gente vai imaginar o que você faz. Sai antes. Isso vai evitar que você tenha que regravar muitas vezes e que você perca seu raciocínio. Além de que dá uma ideia muito boa do tempo de gravação. Quanto à linguagem, lembre-se sempre de usar frases curtas, objetivas e na ordem direta. O texto tem que estar muito claro. Tanto para que você fale confortavelmente, dando pausas, quanto para que seu aluno não tenha que voltar ao vídeo porque não entendeu alguma coisa que você tinha para dizer. Se puder, também quebre um conteúdo maior em conteúdos menores. Assim, a informação fica menos cansativa e mais fácil de compartilhar em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Agora, vamos falar um pouco sobre técnica? Use seu celular na horizontal, com esse enquadramento aqui, de modo que sobra um pouco de espaço em cima da cabeça e que as suas mãos possam ficar livres para gesticular. Mas não escolhe seus pés do chão, porque isso vai fazer com que a imagem saia do chão. Se não tiver um desses suportes próprios para celular, tente apoiá-lo em uma superfície plana, de modo que seus olhos fiquem na mesma linha que a câmera. Pedir para alguém segurar o celular pode deixar a imagem tremida, além de não garantir o mesmo enquadramento durante todos os vídeos. Escolha um local iluminado em que seu rosto apareça bem na câmera. Cuidado com fonte de luz atrás de você, como uma janela aberta, por exemplo, porque isso causa aquele efeito de silhueta em que você fica escuro ou escura no vídeo. Sobre o cenário, o ideal é que seja o mais neutro possível, sem muita informação, para que isso não desvie a atenção do seu aluno. Um ponto muito importante da sua gravação é o áudio. Eu recomendo que quando você for começar a gravar, coloque o celular no modo avião. Assim você evita barulhos de mensagens e até mesmo vibrações, que vão ficar muito aparentes no resultado final. Procure um lugar o mais silencioso possível. E pense que pequenos sons que passam despercebidos no dia a dia devem ser evitados. Conversas, TV, música, ar condicionado, portas abrindo e fechando. Ah, sem esquecer do vento. Como um ventilador, por exemplo, que gera um ruído enorme caso a direção do ar seja o microfone do celular. Lugares muito vazios que geram eco também devem ser evitados. Se puder, faça um teste e escute o resultado antes de fazer a gravação definitiva. Por fim, saiba que tem muitos programas que fazem edição de vídeo gratuitamente na internet, inclusive no próprio celular. Isso permite que você brinque um pouco com o resultado final, juntando cenas diferentes, dando uma aproximada com o plano mais fechado para variar, inserindo letterings com informações que queira destacar, ou colocando cartelas com texto quando quiser que o aluno leia o que está sendo dito. E lembre-se, o mais importante é o que você, professor, tem para ensinar para o aluno que está do outro lado da tela com muita vontade de aprender. Uma última informação. Esse vídeo foi todo filmado com celular e editado num programa gratuito. Até a próxima. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho um carinho grande por esse vídeo, porque no início, apesar de eu ser da área tecnológica, essas dicas de como gravar um vídeo, como se posicionar, gerar conteúdo, de fato, foi algo que me ajudou muito. E muito veio desse vídeo curto, mas eu acho que com informações importantes. Dando continuidade aí ao nosso, as nossas ferramentas, eu aconselho vocês dar uma olhadinha no Encor, que é uma ferramenta de... Vocês querem que eu repita o início do vídeo, não é isso? Bora lá, então, de novo. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Olá, eu me chamo Kaline Sampaio. Trabalho na Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também sou pesquisadora de Educação e Comunicação do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o Laís. Eu estou aqui para passar algumas dicas para que você, professor, consiga produzir vídeos usando somente o celular para os seus alunos. Vamos lá? De cara. É importante que você saiba que, como não está em uma sala de aula presencial, esse aluno vai te assistir em um tempo e um espaço diferentes. Disso derivam duas coisas. Primeiro, que saudações como bom dia, boa tarde, boa noite, ótimo fim de semana, boa segunda-feira, não funcionam. Porque, como eu acabei de falar, seu aluno pode estar te vendo em qualquer dia ou qualquer horário. Comece com um cumprimento genérico, como um oi, tudo bem? Diga seu nome, seu cargo e siga adiante. Segundo, que você precisa falar diretamente com ele, como eu estou fazendo aqui, para criar proximidade de uma conversa. Ah, prefira sempre o singular ao invés do plural. Porque, muito provavelmente, o seu aluno vai estar sozinho. Note a diferença. Olá, gente. Como vocês estão? Todos motivados para a aula? Será que tem alguém aí? Oi, tudo bem? Eu quero falar com você que está ansioso pela aula de hoje. Tenha claro na sua cabeça quem é o seu público-alvo, a faixa etária, a escolaridade, em que realidade ele vive. E tenha claro também qual é o seu objetivo nessa aula. O que você quer que o aluno aprenda ao final? Então, escreva um roteiro do que pretende abordar, já tentando imaginar o resultado final. E ensaie antes. Isso vai evitar que você tenha que regravar muitas vezes e que você perca seu raciocínio. Além de te dar uma ideia muito boa do tempo de gravação. Quanto à linguagem, lembre-se sempre de usar frases curtas, objetivas e na ordem direta. O texto tem que estar muito claro, tanto para que você fale confortavelmente, dando pausas, quanto para que seu aluno não tenha que voltar ao vídeo porque não entendeu alguma coisa que você tinha para dizer. Se puder, também quebre um conteúdo maior em conteúdos menores. Assim, a informação fica menos cansativa e mais fácil de compartilhar em redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea. Agora, vamos falar um pouco sobre técnica? Use seu celular na horizontal, com esse enquadramento aqui. De modo que sobra um pouco de espaço em cima da cabeça e que as suas mãos possam ficar livres para gesticular. Mas não descolhe seus pés do chão porque isso vai fazer com que a imagem saia de fora. Se não tiver um desses suportes próprios para celular, tente apoiá-lo em uma superfície plana, de modo que seus olhos fiquem na mesma linha que a câmera. Pedir para alguém segurar o celular pode deixar a imagem premida, além de não garantir o mesmo enquadramento durante todo o vídeo. Escolha um local iluminado em que seu rosto apareça bem na câmera. Cuidado com fonte de luz atrás de você, como uma janela aberta, por exemplo, porque isso causa aquele efeito de silhueta em que você fica escuro ou escura no vídeo. Sobre o cenário, o ideal é que seja o mais neutro possível, sem muita informação, para que isso não desvie a atenção do seu aluno. Um ponto muito importante da sua gravação é o áudio. Eu recomendo que quando você for começar a gravar, coloque o celular no modo avião. Assim você evita barulhos de mensagens e até mesmo vibrações que vão ficar muito aparentes no resultado final. Procure um lugar o mais silencioso possível e pense que pequenos sonhos que passam despercebidos no dia a dia devem ser evitados. Conversas, TV, música, ar-condicionado, portas abrindo e fechando. Ah, sem esquecer do vento. Como um ventilador, por exemplo, que gera um ruído enorme caso a direção do ar seja o microfone do celular. Lugares muito vazios que geram eco também devem ser evitados. Se puder, faça um teste e escute o resultado antes de fazer a gravação definitiva. Por fim, saiba que tem muitos programas que fazem edição de vídeo gratuitamente na internet, inclusive no próprio celular. Isso permite que você brinque um pouco com o resultado final, juntando cenas diferentes, dando uma aproximada com um plano mais fechado para variar, inserindo letterings com informações que queira destacar ou colocando cartelas com texto quando quiser que o aluno leia o que está sendo dito. E lembre-se, o mais importante é o que você, professor, tem para ensinar para um aluno que está do outro lado da tela com muita vontade de aprender. Uma última informação. Esse vídeo foi todo filmado com celular e editado num programa gratuito. Até a próxima. Pronto, pessoal. Então, passei o vídeo mais uma vez. Desculpe aí pela falha. De fato, essa questão do som ficou imperceptível para mim. Obrigado aí, Débora, por solicitar que eu reiniciasse o vídeo. Então, pessoal, como eu já mencionei, é um vídeo curto, mas que traz dicas importantes, né? E que muitas vezes a gente nem imagina que algo tão simples pode causar tanta diferença no resultado final de uma produção de vídeo, certo? Dito isso, pessoal, eu também gostaria de falar para vocês sobre o Anchor, que é uma ferramenta de podcast. O que é o podcast? O podcast é como se fosse um programa de rádio, né? É um programa onde você disponibiliza áudios, arquivos de áudio na internet. E aí, em geral, eles possuem uma temática, tem podcast sobre, por exemplo, educação e tecnologia. Como se fosse um programa que é um conjunto de áudios que fica ali disponível para que os alunos ou quem quer que tenha interesse possa ouvir sob demanda, à medida que tiver tempo e disponibilidade. Esse programa, o Anchor, é muito legal porque ele disponibiliza o áudio em vários formatos para você compartilhar. É gratuito, então eu acho que vale a pena dar uma olhada lá para incrementar a produção do seu conteúdo. Tem uma ferramenta de game, que é o Kerto, que está para ser disponibilizado, acho que a pronúncia é Kahoot, alguma coisa assim, que está para ser disponibilizado agora, ainda no ano de 2021, na plataforma G Suite. Então, é uma ferramenta espetacular para você interagir com os alunos criando jogos. Então, você pode colocar lá questões, você pode colocar lá testes avaliativos, você pode explicar um determinado assunto por meio do game. O jogo, o game, ele chama mais a atenção do aluno. Ah, mas Chico, eu não sei como é que eu configuro o jogo, como é que eu faço. É super intuitivo. Dá uma clicada lá. O ruim é que essa plataforma, pelo menos enquanto não está disponibilizada no Google, ela possui uma página em inglês. Mas, à medida que você entra e começa a interagir, você pode, obviamente, configurar e trabalhar disponibilizando conteúdo em português. Então, é aguardar aí, vai ser... Quem já quiser usar, já pode usar. É uma ferramenta que é paga, mas para professores de um período de pandemia, os recursos estão disponíveis. E, com o tempo, vai aparecer lá naquele grid, naquela grade de aplicativos do Google Suite. As redes sociais, pessoal, é super importante a gente utilizá-las. O WhatsApp é uma ferramenta, é uma rede que não tem como se afastar dela. Eu acho que todo mundo hoje tem... Basicamente, todo mundo que tem um celular tem o WhatsApp instalado. A maioria desses aplicativos, WhatsApp, Facebook e Instagram, eles estão dentro do plano de dados da operadora. Ou seja, se você tem um plano, por mais simples que ele seja, o acesso a essas redes não conta no plano. Então, em geral, as pessoas têm acesso com mais facilidade. O Facebook é uma ferramenta que, apesar de estar caindo em desuso, você pode criar grupos de discussão lá dentro. Você pode criar uma página da disciplina, criar grupos de discussão, convida os alunos. Então, de forma organizada, você pode interagir com eles. Tem o Instagram também, que é uma plataforma interessante para você compartilhar conteúdo. E super importante, as imagens, o material que você disponibiliza, que você usa para criar todo esse conteúdo, independente de ferramenta. Pessoal, precisamos trabalhar com imagens e vídeos, ícones gratuitos, liberados para uso. Então, quando você fizer uma busca, não vá no Google, não. Vá lá no Pixabay, que é um site que você clica. Quando você abre o Pixabay, em português, você coloca lá do mesmo jeito. É só um espaço para você colocar a palavra que você quer procurar. Por exemplo, matemática, né? Ideia. E ele vai trazer imagens gratuitas para você, que você pode baixar e usar nas suas apresentações, no seu material, sem se preocupar com direitos autorais. O Splash também é uma ferramenta muito boa. E o Flat Icon, que são os ícones, né? Que ficam disponíveis também para você lá utilizar nas suas apresentações. Infelizmente, eu não estou conseguindo abrir, mas cada nome desse, quando eu clico, eu ia mostrar a cara da ferramenta. Mas, obviamente, que eu vou deixar os links para vocês, e vocês podem visitar a ferramenta, ou então depois interagir comigo no meu Instagram. Chico, eu estou usando a ferramenta aí, como é que eu faço? Eu geralmente respondo dentro do mesmo dia, ok? Outra coisa, pessoal, super importante. Diversifique os recursos, certo? Então, por exemplo, vamos falar de tecnologia na educação. O que é que eu poderia fazer? Eu posso disponibilizar um texto em PDF, sobre o histórico da educação, por exemplo. Um texto de, no máximo, cinco páginas. Eu posso fazer um exercício de fixação, um quiz, né? Por exemplo, tecnologia e educação, com dez perguntas. Eu posso gravar um podcast sobre inovação e educação. A minha fala, né? Eu tenho lá cinco minutos, no máximo. Eu aconselho que seja, no máximo, cinco minutos. E também um vídeo. Eu posso disponibilizar o seu ou de alguém que autorizou sobre a importância da inserção da tecnologia na educação. E eu coloco aí o giro de, no máximo, 15 minutos. Pessoal, por que 15 minutos? Por que um áudio de cinco minutos? Veja. Entenda que as pessoas que estão do outro lado, o nosso público-alvo, os estudantes, muitos deles possuem plano ilimitado de dados. Limitado de dados. Então, se você disponibiliza um vídeo de 40 minutos, uma hora, duas, três horas de aula num vídeo, o estudante, além de ser algo extremamente cansativo, quando ele assistir todo aquele vídeo, ele pode ter comprometido o plano de dados dele durante todo o mês. Então, além de não ser pedagogicamente indicado, ainda pode causar um problema no que diz respeito ao recurso, né, de acesso à internet do nosso público-alvo. Então, é importante a gente ter esse em mente, é importante produzir material curto, tanto para ficar mais intuitivo, como também para possibilitar que todos os estudantes possam ter acesso. Ok? E aí, pessoal, é importante também a gente ter em mente o seguinte. O que é que eu disponibilizo, né, para o meu estudante? Por exemplo, eu uso sempre a seguinte regra. A minha aula, essa atividade, vale como uma aula? A minha resposta é, eu faria no presencial, eu passaria essa informação no presencial? Se sim, ok, essa atividade vale como uma aula. Por exemplo, eu vou fazer um fichamento do livro, vou pedir os alunos para fazerem fichamento de um capítulo de um livro. Vou registrar para esse fichamento três aulas. É indicado? A minha pergunta é, você faria isso em sala de aula no presencial? Você passaria três aulas com os alunos sentados, produzindo esse fichamento? Se sua resposta for sim, tudo bem. Então, certamente você vai orientar durante essas três aulas para fazer. Mas se sua resposta for não, não, se eu tivesse um presencial, o aluno fazia isso em casa e eu daria outra aula. Então, esse trabalho de fichamento é um trabalho do estudante. Ele não é um trabalho do professor. O professor libera e é responsabilidade do professor orientar, instruir, disponibilizar material de como fazer fichamento. Essa é a aula. O fichamento em si é o trabalho do aluno. É só um exemplo, porque muitas vezes a gente fica sem entender o que é que eu coloco na sala de aula virtual, o que é que eu não coloco. Será que esse texto vale uma aula? Esse texto seria o equivalente à minha fala? Eu falaria esse texto? Se sim, então esse texto está lá. Eu falaria, por exemplo, o que está nesse podcast? Se sim, então o podcast é equivalente a uma aula. Tá? Podcast, pessoal, é muito legal. Porque o estudante coloca no celular, escuta como se estivesse escutando música, sua voz. Então, se gravar podcasts pequenos sobre assuntos determinados e disponibilizar lá para os estudantes é muito positivo. Tá? Algumas boas práticas para a gente encerrar. Primeiro, dê retorno rápido. Acesse diariamente o e-mail ou a plataforma. Não dá para mandar um e-mail e ficar esperando dois, três, quatro, cinco dias. O e-mail, o acesso e-mail é como se você fosse à escola. Planeje as ações com a máxima antecedência possível. Isso não vale, obviamente, não só para o virtual, mas agora no virtual, como é um mundo novo que a gente está explorando, o planejamento é fundamental. Ajude os colegas. Ao ajudar, você também está aprendendo no uso das plataformas, no uso da tecnologia. E mais importante, não tenha receio, não tenha medo. Quando você não tem medo e receio, você ganha segurança. Depois você ganha tranquilidade e você começa a ousar. A começar a inserir novos recursos dentro do próprio Google Sala de Aula. Existe uma central de ensino remoto hospedada dentro do nosso servidor da UERN Natal que tem muitas dicas interessantes lá dentro. Então, está aí o endereço natal.uern.br barra ensino remoto. Vocês podem acessá-la. Tem muito material, inclusive tem uma cartilha docentes para atividades pedagógicas não presidenciais geradas, gerada pela Universidade Federal de Santa Catarina que foi o material de referência que eu usei para gerar todo esse conteúdo. E foi o material de referência o primeiro que eu usei para corrigir alguns vícios que eu tinha em relação ao modo presencial. Então, lá na central também você tem essa referência, esse material, essa cartilha que é bem, bem objetiva, vai direto ao ponto e ela trabalha de forma bem genérica. Então, tem informações lá importantes para todos os públicos. E aí, pessoal, para não ultrapassar o meu tempo meu muito obrigado. Como eu disse, eu só tinha cinquenta minutos não deu para detalhar todas as ferramentas mas eu trouxe essa visão geral está aí o meu e-mail franciscodantas.ruern o meu Instagram chicodantas.br eu acesso diariamente lá a gente pode conversar no chat se for alguma coisa mais pontual fica melhor do que a troca de e-mail dependendo do momento que eu estiver disponível acaba sendo uma comunicação síncrona, né? O e-mail é uma comunicação mais assíncrona. São palavras que vão vocês vão conviver ao longo desse período. Então, é isso. Fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês e eu desejo fico disponível para responder as perguntas mas desde já desejo um excelente ano letivo de 2021 muitíssimo obrigado Debra com você não estou ouvindo desculpa gente eu desliguei o microfone e só liguei agora muito obrigada muito obrigada professor Chico Dantas pela relevante explanação que foi proferida hoje não tenho dúvidas de que foi uma importante contribuição que você nos trouxe para a educação municipal de Mossoró estava acompanhando o chat, né? e vendo os comentários os elogios como também os questionamentos desde já já digo a todo o pessoal que está aí conectado com a gente que os slides e todo o material utilizado hoje está já na descrição deste vídeo você pode clicar embaixo da tela que você vai ver que na descrição tem todos os links de acesso ao material né? e a gente entende sim a importância das novas tecnologias Chico Dantas para a produção do nosso conhecimento entendemos que nesse contexto de novos saberes né? são gerados e dialogados nesse espaço escolar agora virtual e que esse espaço está permeado pelo uso das novas tecnologias, né? que permite a formação desses sujeitos sociais de novos modos de pensar de maneira interativa coletiva crítica, né? para desenvolver novos métodos de ensino bem diversificado como você apresentou aí vários através do trabalho com o uso da nova tecnologia e entender que a gente está se reinventando sempre, né? estamos sempre ali nos apoiando mutualmente eu acho interessante sim compartilhar as experiências como eu vi algumas professoras comentando aí no chat que nós temos sim um portal colaborativo onde a gente compartilha assim os planos e outras ideias e já vou adiantando um pouquinho que nessa nova gestão nós temos uma gerência que vai ficar responsável pela essa formação continuada então é sim um objetivo da gente de estar sempre promovendo outras formações virtuais para poder dar apoio necessário a todas as escolas professores supervisores gestores e tudo mais, né? Juntos nós vamos tentando superar esses desafios que eu sei que não são poucos mas nós tentaremos ultrapassar esses desafios unidos e tentando buscar melhores metodologias para a nossa sala de aula virtual, né? e eu vou tentar aqui abrir um pouco esse momento para a participação do nosso público que vai que tá fizeram alguns questionamentos é deixa eu ver aqui deixa eu fazer a leitura pronto é Giovanni Oliveira Rosado nossa Giovanni ela questiona professor Chico é os alunos do primeiro ao quinto você concorda que seja usada uma ferramenta além do Classroom e o Google Meet que permite uma aproximação maior entre crianças entre as crianças e o professor posso responder Débora? pode sim Chico pronto é Obrigado pela pergunta Maria Giovanni muito obrigado é eu acho que utilizar recursos adicionais é sempre muito válido né obviamente que precisa estar muito conectado ao que você quer passar pensando em alunos do primeiro ao quinto muito possivelmente essa parte por exemplo mais voltadas aos games mais visual né onde você possua uma interatividade maior com imagens isso sim eu acredito que vale a pena e obviamente que o Google Sala de Aula ele não vai disponibilizar a você gerar esse material mais interativo que simule por exemplo que tem uma um visual mais atrativo que tenha som mas você gera externamente e disponibiliza ele dentro do Google Sala de Aula né então é importante sim eu acho que faz com que a os alunos fiquem mais atentos até mesmo a forma como você apresenta se você tiver no Google Meet às vezes usar algum cartaz às vezes usar alguma imagem para chamar atenção às vezes fazer uma brincadeira por exemplo você tá dando aula ali de matemática e aí tá falando de formas geométricas se o aluno tá em casa você pode sugerir é gostaria que vocês trouxessem ou procurassem encontrar é objetos dentro de sua casa que tivesse a forma geométrica de um quadrado alguma coisa assim então eu acho que na hora que você lança a mão não só de ferramentas mas também como uma metodologia para aprender a atenção do aluno eu acho que é muito válido eu aconselharia sim professora Maria Giovanna muito bem e a nossa a BNCC já diz orienta que é chegado o momento de compreender de utilizar as novas tecnologias digitais de informação de comunicação de forma crítica significativa reflexiva com esse objetivo de comunicar de acessar informação de produzir conhecimentos de resolver problemas de exercer o protagonismo aí das nossas crianças alunos que aí é onde a gente realmente orienta e eles têm uma habilidade imensa de levar isso adiante né e a todos nós né deixa eu ver aqui mais algum questionamento Fátima Filgueira aí parabéns muito esclarecedor né parabéns professor pela iniciativa da palestra muito boa obrigada obrigada ótimo palestrante só elogios viu professor chico obrigada obrigada Leona pronto deixa eu ver tem mais algum questionamento deixa eu ver aqui e Debra aquele primeiro vídeo que eu passei o som ficou bom ficou sim ficou foi só no segundo só no segundo que o som ficou um pouquinho baixo mas tá bom pronto é alguns questionamentos foram levados em consideração a preocupação dos professores da educação infantil de que plataforma utilizar se realmente o Google Sala de Aulas seria uma ferramenta ideal para o ensino da educação infantil mas eu compreendo também que é pertinente essa questão da diversidade de usar as plataformas aí que você apresentou né cada um se encaixando a realidade do segmento né e assim acho que uma coisa super importante é a troca de experiência entre os professores por exemplo uma coisa que me ajudou muito né e olha que eu sou da informática a parte tecnológica eu domino mas é por outro lado essa parte mais pedagógica de pensar dinâmica pensar um conteúdo eu aprendi muito nesse ano de 2020 com meus colegas né em reuniões onde a gente relatava experiência né então eu acho que assim olha funciona muito bem dessa forma funciona muito bem dessa outra forma eu fiz na minha sala usei esse recurso eu acho que esse dia a dia essa troca de experiência e eu sugiro a vocês professores colegas colegas de profissão que sempre que possível marque um encontro no MIT se reúne aí como é que tá sua disciplina você tá tendo dificuldade em tal coisa porque é um aprendizado né então muito do que eu hoje faço nas minhas turmas eu aprendi com um colega às vezes até de outra área colegas por exemplo da educação eu estou fazendo eu estou fazendo um portfólio na minha turma eu estou fazendo tal coisa na minha turma eu estou usando games na minha turma você usa com a ferramenta então eu acho que essa troca de experiência Débora que é fundamental é fundamental para validar o que está dando certo para descartar o que não está dando certo e para aprender para conhecer se você me perguntar Chico essas ferramentas que você apresenta hoje você já conhecia todas ano passado antes da pandemia não eu já usava o Google sala de aula eu já usava sim algumas ferramentas relacionadas a produção de vídeo mas assim eu nunca tinha usado por exemplo a ferramenta do podcast eu nunca tinha usado por exemplo o Padlet que eu fui apresentado ao Padlet já ano passado no meu dia a dia então assim e quem apresentou o Padlet foi um colega tomando um café comigo um café virtual que fique claro que eu não estava aglomerando mas assim é um café virtual e aí ele falou Chico o Padlet é muito legal simula os post-its você pode compartilhar e aí eu acredito que isso vai trazendo segurança para quem está desenvolvendo conteúdo e aprende a gente aprende diariamente é verdade não e quando você falou de compartilhar experiências e aprendendo como professor o uso do Padlet por exemplo eu fui da mesma forma né uma professora colega nossa Geografia de Geografia Kaline ela compartilhava expert nessa área de tecnologia ela compartilhava o conhecimento com a gente e ali a gente aprendendo junto né tentando superar esses desafios que foi o ano de 2020 né e que esse ano já mais preparados com um pouco mais de experiência e aí tendo o apoio da gente da Secretaria Municipal de Educação no sentido das formações continuadas nós vamos tentar superar esses desafios né e eu acho que a gente não tem mais nenhum questionamento olha apareceu um pronto qual a melhor ferramenta para usar com a educação infantil Chico pronto eu acho que a maioria das perguntas gerar gerar estavam em torno desse segmento é a delícia eu diria eu diria para você que aquela ferramenta que aquela ferramenta que tem um apelo mais imagético e que tenha um apelo mais sonoro assim que você promova mais é interação e aí dito isso eu acho que sim você poderia usar como eu falei já o Padlet você poderia usar para produzir o seu material Canva você poderia usar por exemplo é essa parte de produção de produção de produção de produção de podcast para gerar pequenos áudios às vezes com algum com algum conteúdo mais em formato de história dependendo do nível de historinhas né dependendo do nível que que você está né do nível que você está ministrando a sua turma porque por exemplo o nível bem básico eu tenho conhecimento que os estudantes eles procuram por exemplo eles gostam de escutar historinhas né alguns até brinquedos hoje em dias mais pedagógicos você quando vai usar tem lá o áudio contando alguma coisa livre então eu acho que se você combinar ferramentas de geração de áudio ferramentas com imagens né imagens obviamente com aquele teor né com aquela construção mais infantil que aí você pode buscá-lo que aí você pode buscá-la naquelas bases de imagens que eu sugeri que saber você pode você pode buscar na ferramenta por exemplo a de ícones né que eu também coloquei lá disponível repositório então acho que é uma junção não para mim não existe uma ferramenta ideal mas existe ferramentas que ajuda muito essa parte do do ensino né infantil o básico obrigado pronto eu acho que é isso mesmo é diversificar as metodologias para poder realmente encaixar a cada contexto né eu sei que o quanto é difícil trabalhar com esse segmento por serem crianças muito pequenas né e que tem uma dependência muito grande com relação ao apoio que eles têm que ter dos pais mas a gente vai tentando rever algumas situações e encaixes e metodologias é um trabalho de conhecimento é um trabalho de conhecimento e reinvenção a todo momento realmente é um é um desafio constante e nós estamos em eterno é um eterno aprendiz estamos sempre ali em constante aprendizagem e tentando superar essas dificuldades e os desafios que vamos encontrando ao longo da jornada né do do das práticas pedagógicas é isso mesmo só elogios Chico aí parabéns professor eu acho que agora é eu posso passar a palavra para você ter uns minutinhos aí para fazer as considerações finais antes de finalizar a nossa palestra de hoje obrigado Débora é bem eu gostaria mais uma vez de agradecer de agradecer a secretaria de educação do município de Mossoró por abrir esse espaço para a gente vir aqui falar um pouco a transmitir né compartilhar um pouco do nosso conhecimento né é super importante esses momentos parabenizar aí na figura de Ubeônia todos que fazem a secretaria todas e todos que fazem a secretaria municipal né é momentos momentos como esse fazem como esse fazem a diferença na formação e nos traz uma certa segurança né aos poucos vai nos trazendo segurança para iniciar as atividades é desafiador é desafiador mas a gente nós vamos sair muito melhores em termos de formação de conhecimento e no final a gente aprende e vai valer a pena esse conhecimento adquirido a gente vai conseguir de fato aplicar em outro em outros contextos então é mais uma vez parabéns aos docentes né aos colegas de profissão por terem enfrentado o ano de 2020 não foi fácil né caiu no nosso colo uma nova forma de ensinar e aprender e rapidamente a gente não teve muito tempo tinha que estar ali já fazendo então meus parabéns minha admiração né e o meu desejo de um excelente semestre né um excelente ano letivo para de 2020.1 certo pessoal então meu abraço e até a próxima se Deus quiser eu acredito que a gente vai ter mais alguns encontros e quem sabe da próxima vez eu não esteja aqui apresentando para vocês alguma ferramenta uma ferramenta dedicado somente uma ferramenta para que a gente não possa detalhar e exemplificar o uso tá bom muito obrigado uma forma mais de uma forma mais prática né em forma de oficina nós vamos organizar junto com o núcleo de tecnologia municipal junto com a gerência que vai envolver essa questão da formação continuada né eu gostaria de agradecer a você que esteve aqui conosco até agora né gostaria gostaria de agradecer também ao professor doutor Chico Dantas não esqueçam de se inscrever no canal do youtube da prefeitura de Mossoró né para acompanhar outros temas relevantes que serão discutidos em toda a programação da jornada pedagógica da rede municipal de ensino de Mossoró lembrando que hoje à tarde logo mais às três horas às 15 horas teremos a palestra estratégias didáticas no classroom uma nova sala de aula e uma nova mentalidade para um novo tempo com o professor doutor Moisés Batista da UERN e com a mediadora professora mestre Valéria Montenegro certo obrigado a todos e a todos obrigado novamente ao professor Chico Dantas e até a próxima até mais pessoal um abraço até mais